Estávamos num papo tão gostoso, aproveitando a nossa convidada, que é o que você vai fazer agora também. Hoje, abrindo o jogo com a Andréia Sorvetão. Olha, a gente já te admirava, mas depois de hoje, a admiração é maior. Ai, obrigada, Cátia. Você é tão sem entrada. Você é tão... eu acho que quando a gente acredita, sabe o que a gente quer, a gente não fica perdida pelo meio do caminho, né? É, muitas experiências, né? Experiências boas, experiências ruins. Eu acho que isso vai fazendo a gente ficar mais forte na vida, né? E acreditar a fé sempre. Ah, isso é importante. A minha fé realmente... Bom, e tudo começou com a Andréia Sorvetão muito novinha. Vamos conhecer a história dela? Olha lá. Ela foi a segunda Paquita da Rainha dos Baixinhos. No palco do show da Xuxa, ela ficou conhecida como Chiquita Sorvetão. Nessa época, ela conquistou não só o seu sucesso, mas também o coração do cantor Conrado, com quem é casada há 20 anos. Durante toda a sua carreira, Andréia Sorvetão trabalhou com os Trapalhões. O que é, doutor? É que... eu não sei, mas eu sinto que falta alguma coisa pra me conquistar. Teve seu próprio programa infantil, Galera na TV. Já atuou em teatro e gravou diversas músicas infantis? Recentemente, participou da sétima edição do polêmico reality show A Fazenda. Deia, é você? Não, ele sabe. Mas o Conrado é tranquilo, né, Andréia? Pelo que você fala. Ele é bem tranquilo. Gente, se ele fez alguma coisa comigo, eu... Foi muito bem feito, né? Foi muito bem feito. E hoje, Andréia Sorvetão está no Abrindo Jogo pra contar tudo sobre sua vida e carreira aqui no Mulheres. Bom, vamos pro início. Ainda fico emocionada. Já fica, já chora, já borra maquiagem. É boba. É boba. Agora, a emoção que você sentiu quando você pisou no palco pela primeira vez com a Xuxa, porque não adianta, naquela época, acho que todo mundo, toda menina tinha uma história com o Xuxa, como se a gente tivesse aquela história que o Fito fala, é verdade, a vontade de sair dentro da nave com ela. É, brincar. Não, nem menino, né? Tô emocionada que eu tô com a Sorvetão aqui. Mas é que ela é paquita, não cheguei nos paquitos ainda. Eu assisti no palco pela primeira vez com a Xuxa, sendo paquita. Foi uma emoção assim que você nem conseguia controlar? Sim, na realidade, a gente, eu ainda não tinha noção do que era ser paquita. Mas conhecia a Xuxa, o que era ser Xuxa, né? Não, a Xuxa já era apaixonada com ela. Eu assisti o programa dela na Manchete, né, na Chinta Manchete. Eu fui brincar com criança e não existia essa coisa de paquita, de assistente, de nada. Era aquela bagunça de ter que ver, né? Era ela, tadinha, sozinha com as crianças e tal. Então, tinha aquela coisa, senta lá, Cláudia, aquela coisa, e já resistia, né? Ela era sozinha, ela tinha que realmente estar coordenando tudo. E quando eu fui chamada, assim, na realidade eu tive esse prazer de ser chamada de trabalhar com ela. Fiz a entrevista, foram três perguntas comigo. Ela lembrou que eu tinha ido no programa dela e eu acho que isso, de repente, ajudou um pouquinho. Mas ela que te entrevistou? Ela e a diretora do Cadamane, as duas. É mesmo? Ela sempre deu opinião em tudo, né? Então, quando eu tava na produção, assim, sentada, eu lembro, eu sentadinha lá, né, já nervosa. Porque eu já fazia muita propaganda, né? Desde os seis anos de idade eu sempre fiz muita propaganda. E aí, quando eu fui chamada através de uma agência, que me indicou, a Marlene ligou pra essa agência. Me indica algumas meninas. Não, falou assim, eu queria uma menina, você tem uma menina, lourinha, de olho claro, assim, que lembra a Xuxa e tal. Aí ela falou, ah, eu tenho, eu tenho a Andréia, que ela faz muito trabalho aqui comigo, aí pronto. Aí eu fui, eu não acreditei, levei eu o meu buquezinho. Na época eram as fotinhas que a mãe revelava maior, sabe? Chamada, peito e tal. E aí eu fui, e eu tinha aí uma foto com a Xuxa. E quando ela me viu, ela já olhou e falou, não acredito, você foi no clube com essa roupa assim, assada, de cabelo assim, flip. E ela lembrava tudo. Ela lembrou de mim. Ela lembrou tudo. Ela tem uma memória de elefante mesmo. E aí foi, aí a gente já conversou, ela me puxou, a gente conversou. Aí a Marlene, ah, são três perguntas só que eu vou te fazer. Você gosta, você sabe dançar? Eu falei, ah, sei. Eu já fazia balé, aquela coisa toda. Da Xuxa você gosta, ah, eu amo, já sei. E criança, você gosta, eu adoro. Então pronto, já é você. Foi desse jeito. Foi desse jeito? Mama, começando com você, vai lá. Bom, já que você tocou no nome de Marlene Matos, na época da Marlene Matos, a gente sabe que a Xuxa não dava uma respirada que não fosse aprovada por Marlene Matos, que dirigia tudo com uma mão de ferro. É, muito bem. Né? E muito bem. Ela tinha esse poder em cima de vocês? Como é que era essa relação? Você com a Xuxa, você com a Marlene Matos, a Marlene Matos com vocês, todas e com a Xuxa? Bom, ela, na realidade, hoje eu entendo, né? Assim, depois que você sai, que você amadurece, que você enxerga de fora. Mas na época você via ela como uma bruxa? Não. Para criança, era criança, né? Era o general. Tipo, ai meu Deus, você morri de medo. Não chegava a ser a bruxa amada, a Branca de Neve. Não, mas era uma coisa de general mesmo, entendeu? A gente não tinha saído o eixo, saído o eixo, ela já levava uma broca, já era a suspensa do programa. E quem queria ser suspensa? Ninguém, né? Eu fui suspensa porque eu fui tomar uma banana split. Eu fui suspensa. Outra vez, cadê de sorvete? Já não chegou. Não tem isso. Eu só fui suspensa por causa disso. Chegou num hotel, ela me pegou, eu pedi uma banana split e ela veio atrás do garçom. Só que não fui só eu, fui eu, Letícia, tava eu, Letícia, a Roberta. A Ana Paula, tava as meninas, a Priscila, a Cátia. Enfim, e era sorvete pra todo mundo. Só que o meu era uma banana split, era o meu. Não era uma banana split. Não, era a banana split. Não engorda, né? É. E eu já sempre tive mais corpo, né? E tal. Quando ela veio atrás do garçom, gente, chegou, chegou. Aí veio assim, ela veio de quem são esses sorvetes. Aí eu, a banana split é minha. Aí eu falei, né? Tá suspensa e tal. E as meninas, ai, guardei, então eu não consigo chorar. Mas enfim, acontecia isso. Eu acho que ela cuidava da gente. E era muita responsabilidade pra ela, mamãe. Só você parar pra pensar. Era uma mulher comandando centenas de pessoas. E ela tinha que ter uma rédea bem curta mesmo, né? Porque senão virava várzea, né? Virava várzea. Total, não tinha jeito. É a casa da gente, né? E já tinha essa coisa da mulher mandando, né? Então se ela não se impusesse, era complicado. E tinha isso mesmo, né? Então assim, eu acho que ela com a Xuxa foi uma sociedade, né? Um casamento muito feliz. Porque uma entendia a outra. Então a Marlene sabia o que era. Não, existia briga. A Xuxa não briga. Existia, óbvio, né? Tinha momentos que a Xuxa falava, não sei o que. Mas ela sabia exatamente a roupa que ficava legal na Xuxa. A Xuxa experimentava, mas ela gostava disso, sabe? Eu acho que era uma troca. Mas é com criança, né? Exatamente. Ela cedia de um lado e tinha o grande sucesso, o grande fenômeno que foi a Xuxa. Que com certeza, grande parcela vem da Marlene, né? Ah, vem. Ninguém faz, eu acho, sucesso sozinha. Não, é uma equipe. E se não pensa desse jeito, não chega a atingir o sucesso. Não tem jeito, né? De forma alguma. Andressa Capanema. Ser Paquita, Sorvetão, nos anos 80 e 90, era o sonho, acho que, de grande parte das meninas. É. Ser Paquita era só um sonho dourado? Ou você... Hoje você percebe que você perdeu um monte de coisa, que de repente você tinha que controlar peso numa idade que isso não seria legal pra uma menina. Teve um lado ruim ser Paquita? Então, assim... Falando por mim, né? Com as outras meninas eu não tenho como falar. Mas, assim, falando por mim, eu sempre fui uma menina que queria estar na televisão. Sempre gostei de TV. Então, aquilo pra mim realmente era uma realização. Então, eu tava num programa que era super divertido, eu estava trabalhando e me divertia. Isso, pra mim, era normal. Era a minha vida. Entendeu? Então, eu não acho que eu perdi. Porque eu sempre vivi dessa forma. Eu saía com os meus amigos normal, mas aí, quando saía, era aquele buco-buco. Mas os meus amigos me protegiam, tinha aquela coisa. Eu não deixava de ter uma vida adolescente. Claro que não foi igual aos meus amigos. Eu perdi muita festa. Porque eu viajava o Brasil com show. Então, esse lado eu perdi. Então, as minhas festas, como a maioria dos artistas fazem, era dia de semana. Mas galera comparecia em peso. Então, pra eu poder me divertir, eu trazia a galera pra mim. Então, os meus amigos faziam muito isso. Ou então, juntava todo mundo pra ir no cinema. Aí, tipo, vamos comprar pra André, ela vai chegar em cima da hora pra entrar. Se não, eu não conseguia. Então, assim, eu sempre tive esse respaldo. Isso foi gostoso. Então, eu não tive lado ruim. Claro que, por exemplo, teve um momento que eu, como adolescente, eu tive um momento que eu fazia show com a Xuxa, show meu sozinho, sozinha, e show com as Paquitas. Então, realmente, foi muito estressante. Mas eu gostava. Né? Eu vi o que eu quero. Exibita. E o flash, eu tava na frente. Eu gostava dessa coisa. Mas o sucesso não subia a cabeça de vocês. Mas você acha que não subia? Justamente porque vocês tinham todo o suporte da Marlene com essa porta dela, de colocar na realidade. Ah, só escutar aqui, minha filha. Sim, sim, sim. Volta pro chão. É. Ela fazia muito isso. Fazia? A gente entrava em ônibus, que a galera que acompanhou isso sabe. A gente saía do hotel pra entrar no ônibus, o ônibus tava todo tampado. Ela mandava abrir tudo, abrir as janelas e atender o público. Porque ela falava, se vocês estão onde estão, é por causa deles. Então a gente tem isso, né? Acho que isso, todo mundo que trabalhou com a Marlene vem com esse respaldo. E tem que respeitar o público mesmo. Porque se você consegue se realizar profissionalmente, e é um trabalho artístico, você só deve ao público. E se você não tá afim naquele dia, fica em casa, né? É, fica. Não sai de casa, gente. Eu penso desse jeito. Se eu já, ó, botei o pé pra fora de casa, querem fazer uma foto, eu vou estar à disposição. Eu sou desse jeito. Agora tem pessoas que realmente não dá, né? Tem dia que não... Mas é a escolha de cada um, né? É, aí o pessoal tem que acostumar. Gente, eu sou como todos. Como toda mulher, né? Vai ter dia que eu vou estar saindo desculachada, com o cabelo todo parceiro, sem maquiagem. Gente, eu sou normal, entendeu? Então acho que isso é importante. A Fazenda até foi legal essa parte. O pessoal vê que, sabe, é normal. Todo mundo passa por problema, todo mundo... Normal. O que muda é uma profissão entre um e o outro. Existe a exposição. É a exposição da profissão, mas todo mundo tem as mesmas dificuldades. Tem dia que você tá afim, tem dia que você não tá afim de se arrumar. Mulher, então, é uma loucura, né, gente? E corre com o cabelo, e vai pra lá, volta pra cá, e vai pra supermercado, e pega aqui na Cineiscópolis. E tem que pensar em mil coisas, chega no final de eu esqueci de fazer aquilo. E a culpa é sua, porque ela consegue chegar a ter feito. Você é a responsável, né? Vai lá, Fefito. Ai, eu quero saber tanta coisa do sorvetão. Fala, Fefito. Eu queria perguntar da Xuxa, das outras paquitas de Conrado, dos filhos da Fazenda, mas... Então, vamos pro partes. Eu gosto de perguntar... O que você quer primeiro? Primeiro, de uma história que pouca gente conhece, você praticamente começou a RedeTV. Sim. Foi uma das primeiras contratadas de lá. E eu vi que você começou com a grande mágoa da emissora, pela maneira como tudo acabou. Como é que foi isso? Como é que se deu essa sua demissão ou saída da RedeTV? É, o que acontece? Eu tava já há uns... Era 13 ou 14 anos na Globo. E eu, quando surgiu essa proposta pra mim, de ter o meu programa e tudo, eu falei, poxa, é uma oportunidade que eu tenho. É legal, né? Eu tenho que tentar, né? Pelo menos isso, assim, pra ter. Era uma nova emissora, aquela coisa toda começando. Aí eu falei, ah, não vou pensar duas vezes. Eu vou. Então, assim, eu larguei uma história pra começar outra. Que isso faz parte. A gente tem que arriscar na vida. Se não arrisca, você não sabe o que deu certo. Se não arrisca, você não sabe o que deu certo. Exatamente. E eu fui. Saí da Globo, né? Uma história que, pra mim, era, né? Tava bem, eu tava bem. E fui ter o meu programa. Então, assim, fui realmente a primeira contratada. Foi antes do diretor artístico, que foi Rogério Galo. Então, assim, os donos me contrataram primeiro porque sabia que eu ia fazer o programa infantil da casa. E tive um programa que foi muito legal, que foi o Galera da TV. Eu tinha, como direção, o Renato Fernandes, maravilhoso, a galera da Disney, sabe? Do Castelo Rá-Tim-Bum. E a Ana Muilaerte, escrevi o roteiro, a Liana Fonseca. Tive o prazer de trabalhar com o Norival Riso, né? Rui Minharro. Nossa, essa galerinha que era pequenininha, hoje, né? Tá tudo grande. Então, assim, com um careca, o Pascoal, é daqui de São Paulo, o Chachá. Não, é o irmão do Chachá. Não, ele fazia um show. Pascoal da Conceição, maravilhoso. Então, assim, eu conheci pessoas maravilhosas e era um projeto lindo, era um projeto de, com inteligência pra criança, brincando, num mundo lúdico, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E, infelizmente, aí eu peguei a emissora começando. Na dificuldade toda. Na dificuldade. Então, não tinha patrocínio, eles arcavam tudo. Era complicado mesmo. Então, assim, um belo dia eu fui chamada. Tinha toda a dívida da manchete. Toda a dívida, aquela coisa toda. Eu gravei o dia inteiro e me chamou a noite falando que eu ia parar a gravação. Não ia ter mais a gravação. A troca de quê? Porque estava o custo muito caro, o programa, aquela coisa toda. Eu fiquei em choque. Isso quanto tempo depois? Ai, foram... Olha, o programa estava no ar há nove meses. Uma coisa assim. Isso a gente gravando assim, sabe? No calor, né? Se queimava uma lâmpada. Não, vai sem lâmpada mesmo porque o programa tem que ir para o ar. Vamos lá. Vestir a camisa. Porque eu sou muito assim. Se eu estou na emissora, eu vou estar junto, eu vou estar querendo fazer crescer. E eu estava nessa porque eu fui ensinada a isso, né? A vestir e ir embora. E aí eu falei, gente, mas e aí eu? Eu tenho um contrato. Não, você vai ter um outro programa. E eles ficaram me prometendo esse programa e o programa não aconteceu. Levei propostas do programa, levei até com produtora, para não ter que ter o custo da emissora. Fui atrás, levei produtora, levei... Até patrocinadora eu tinha conseguido. E ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E quer dizer, eu acho que eu estava à disposição da emissora, eu era, assim, uma pessoa que eles poderiam me usar para várias coisas, porque, graças a Deus, eu fui, eu aprendi a atuar, a apresentar, entendeu? Até atrás das câmeras, eu entendo um pouco, eu fiquei um tempo. E, assim, eu fiquei, eu me senti assim, sabe, acabou o contrato, pronto, acabou. Eles não quiseram mais. Então, aquilo me magoou, né? Aquilo me magoou. Até tinha um restício de valores de um ano que a gente, eu com o Sérgio Lantino, que era o meu advogado, falava, vamos deixar para trás, vamos deixar, sabe? Não tem problema. Mas a mágoa continua hoje ou ficou no passado? Não, assim, eu sinto que, hoje eu vejo, de repente, que eu não sou muito o perfil da emissora, né? Ela tem um perfil e, de repente, eu não sou esse perfil para eles, entendeu? Hoje eu até vejo. Claro que eu gostaria, gostaria de ter continuado fazendo um trabalho, de estar lá, mas não rolou, entendeu? Mas está aí, com sucesso, que conseguiu, depois de um tempo, mostrar um bom trabalho e ter patrocinadores, isso que é bom, né? Para poder estar sustentando. Ih, mas tem muita história que ainda vai acontecer, isso é muito novo. Além de nossa Rádio Gazeta FM, é você. Tudo bom, Bela? Tudo bem? Tudo. Hoje você é mãe, você deixaria suas filhas passarem por tudo que você passou, deixar outra pessoa, outra mulher, coordenar a vida das suas filhas, como a Marlene Matos fez com a sua vida, assim, coordenando profissionalmente, mas também até externamente na educação, querendo compor com a sua mãe, você deixaria? Se fosse uma Marlene, sim. Eu deixaria, sabe por quê? Porque a gente era cobrada e era para o bem, tudo era para o bem. Então, assim, não, amanhã você tem prova, vai embora, vai embora, corre, e tinha, porque a gente gravava às vezes até duas da manhã, e no dia seguinte eu tinha que estar na escola. E é claro que eu tive uma escola que me apoiou muito também, me ajudou, e ela tinha aí essa coisa para o bem mesmo, ela queria ver você crescer. Então, hoje eu vejo, por exemplo, todas as broncas que a Marlene dava era construtiva. Não era aquela coisa para te derrubar. Não era chatice. Não, não era chatice. Tinha uma lógica, né? Claro, uma adolescente, na altura que eu ia comer, eu ia ficar uma bolota, eu já tenho a tendência a engordar. É óbvio que eu ia ficar, entendeu? Mas era aquela coisa da adolescência, queria fazer, sabia que ia levar bronca para fazer, sabe? Mas ela tinha essa coordenação, ela coordenava tudo muito bem. E ela devia passar isso para as mães, para as mães, terem uma segurança incrível de entregarem suas filhas nesse sentido, né? É, também, também. É, todas as mães. É, porque, ai gente, agora eu não lembro se já foram 30 paquitas que passaram, né? Já foram bastante. Já foram bastante. Algumas gerações. É, algumas gerações. Então, assim, eu peguei lá, a gente pegou logo o começo. E era muito legal, porque assim, eu peguei o começo realmente de tudo. Então, primeiro, o LP da Xuxa, a gente ia ouvindo, e a minha mãe deixava, eu saía da escola, levava para a produção da Xuxa, eu ficava lá. Então, a gente, eu ia convivendo, vendo tudo que ia, que estava acontecendo. Isso é interessante. Né? Você está ali junto, está apoiando tudo. Isso é muito legal. É uma conversa. Eu sou o orgulho de ter sido paquita, né? Porque paquita, que coisa que era? Eu acho bobeira. Eu tenho o maior orgulho. Eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho de tudo, não tem? Tudo, tudo. Errado, coisas erradas, que de repente, assim, porque eu tentei. E eu vejo, eu sou muito assim, se eu tentei, se deu certo, felicidade. Se não deu, opa, algum aprendizado, eu vou ter que tirar disso. Mas só não erra quem não arrisca, só quem não tenta. Tem gente que não gosta de arriscar. Ah, mas nunca aclama. Não tem nada na vida, né? Aí é fácil, né? Vamos embora. Tem que ter coisa para contar, tem que ter movimento. E eu e o Conrado, nós somos muito assim. Vamos tentar? Vamos embora. A gente vai. Vocês embarcam juntos. A gente embarca. Juntos. A gente embarca muito juntos. Isso é muito legal. e ver Gugu, eu agradeço esse homem que descobriu meu marido lá e estava no site. Não é por acaso que as coisas acontecem, né? Ele sabe disso, não é à toa, né? E Conrado sempre mostrou ter um carinho muito grande e também muita gratidão por todos da televisão. Todos, todos. Conrado é um... Nossa, ele é um amorambulante, eu falo assim também. Ele tem um carinho enorme e eu acho que ele também veio de uma... que a gente veio de uma época... Gente, época é o O. Mas é uma época, né? A gente veio de uma época que a gente pegou tudo começando. Nada caiu do céu, era muita batalha, né? Você tinha que ter alguma coisa a mais para estar ali. Então, assim, a gente veio dessa época e ele veio desse movimento que o Gugu veio com o Dominó, aí ele lançou o Conrado, que às vezes as pessoas confundem que o Conrado era do Dominó, não. Não, não está vendo. Foi carreira solo, né? Então, polegar. Então, eles também tinham uma estrutura maravilhosa por trás que era comandado pelo Gugu, maravilhosa. E cobrança também, né? Enorme. A gente não podia falar que namorava, né? Gente, era uma boboa. Tinha que ficar escondido, ainda bem que não tinha paparazzi como tem hoje, né? Ai, menino, já imaginou? Acho que não ia dar certo, não. Mas era engraçado com a gente que as fãs mandavam carta, queria saber se a gente estava namorando, aquela coisa também, os dois bobos... Ai, ai... Só a gente... Bobo, né? Imagina. A pessoa tem que ter uma vida pessoal, né? Senão, eu acho que não fica feliz pra poder passar isso pro público, né? Mas na época era encarado de uma outra forma, né? Totalmente. A gente também não podia ter namorado. Eu acho que... Eu só tive o grande aval, né? Da Marlene, essa coisa... Porque ela decidiu fazer uma... Como é que você fala? Uma promoção que o Conrado estava lançando. Um LP. O segundo LP dele. LP, gente. Mas agora está na moda de novo a LP. É, voltou. Está tudo, é verdade. Aí é como vintage é tudo, né? Enfim, ele lançando e ela quis fazer uma promoção com a música nova dele, que era a Paixão Proibida, a Bé que tocou. E falou, não, você vai entrar falando que está apaixonada por uma das Paquitas, a Paquita é aquela, desse jeito. E era você, pelo menos? Era eu. Ainda bem, né? Porque já pensou se ela apontasse para outra? Ai, meu Deus. Eu já achava ele um gato. Porque, assim, a história do... Eu sempre, como eu gosto muito de programa de TV, né? De auditório. Eu gosto muito muito mais. Então eu acompanhava o Gugu, viva a noite, direto, e ele ficava fazendo suspense. Vem aí, Conrado. Quem é Conrado? E eu ficava olhando, gente, quem é? Que que será? Aí quando mostrou, meu Deus, que lindo. Eu falei, ele vai no programa, ele vai no programa. Tinha essa coisa, né? E a gente falava com os meninos, ai, que lindo que é. E Conrado era muito tímido, era muito na dele. Morria de medo da Marlene, sabe? Tipo, não podia ninguém chegar perto da gente. Tinha essa coisa mesmo, né? E aí, quando ela lançou essa promoção, a gente começou, a paquerinha, né? Que a gente viveu toda aquela coisa gostosa que eu acho que o namoro teve. Então, o cupido foi Marlene Matos. Foi. Verdade. Você já foi culpada por essa felicidade toda. Foi culpada por essa felicidade. É verdade. Mama, vai lá. Bom, você conhece Xuxa e conviveu com ela há quantos anos? Nossa, não, peraí. Calma que essa pergunta tem que fazer cálculo. Não, muitos anos, né? Tem bastante. Agora, a Xuxa está passando um momento especialista. Sim. Que ela sai da Globo, está sendo sondada para ir para a Record. Bafafá, né, gente? Ou para o SBT. Ou também, né? Para o SBT. Você que conhece a Xuxa, ela vai para onde? Eu também não sei dela. Eu realmente, eu não sei. O que eu penso é o seguinte, ela, fora do ar, eu acho que ela não tem que ficar, porque ela já é uma, é um ícone da TV brasileira. É um carisma ambulante. O que ela mais sabe fazer é apresentar, é estar na televisão. Então, eu acho que fora do ar, ela não pode estar. Ela tem que estar no ar, porque ela faz falta também demais, como o Gugu. Faz, faz mesmo. Fora do ar, é uma coisa, eu acho, absurda. Mas, você concorda que estão dizendo que ela vai fazer um programa diário, na Record, ao vivo, e mais um a noite. Acho que não. Você fala, gente, por um a noite. Não, eu acho que o povo fala muito, gente. Não é? Acho que o povo quer isso, ela está da hora na televisão. programa da Ellen DeGeneres. Eu falei, gente, mas é assim um jeito completamente diferente. Você tem que ser tipo a outra. Seja tipo você mesma. Não, eu acho que eles quiseram dizer até meio como o Hebe, né? Eu acho que ela tem aquele jeito. E a Xuxa, ela tem um dom maravilhoso que a pessoa senta na frente dela com aqueles olhos azuis. Ela consegue tirar tudo da pessoa, gente. Tudo. Não tem jeito. E o programa que era muito legal, que ela era muito, ela, claro, o infantil era uma coisa. Mas o planeta Xuxa que ela teve era muito ela. Aquela coisa extravagante, botar a roupa, que ela, minha filha, ela pode pôr qualquer roupa, fica maravilhosa. Fica, mas aí resolveram. Sobe, bota, diminui, sai. Agora ela já deu uma outra pegada. Mas ela tem vestidões maravilhosos que ela pode pôr. Ela é glamourosa, né? Ela tem essa coisa do glamour nela já. Então, acho que, eu acho que ela vai pegar essa... De repente, ela indo, eu acho que uma vez por semana ela arrebenta. Eu acho que está ótima também. E fazendo esse caminho, sabe? Essa coisa de entrevista, vindo aqui e ali. Sei lá, eu vejo muito mais ela hoje desse jeito. E fazendo o trabalho dela infantil à parte. Sim, por que não, né? O XSPB lá, que é um sucesso, que eu acho que ela não tem que parar, porque acaba ajudando muitas crianças. Mas se ela sair da Globo, como é que fica o produto dela? Ah, mas se dá um acordo, né? Burocrático, sei lá. Aí é advogado, é advogado. São cifras bem longe da nossa realidade. Infelizmente. Infelizmente pra ela, infelizmente pra gente. Andressa Capanema, vai lá. Então, Cátia, agora estou em dúvida se eu pergunto outra coisa sobre ela e a Xuxa, ou da Fazenda. Tem mais rodada? Ah, e aí eu vou ter que pegar a bola de cristal. Tá, vou perguntar da Xuxa então. Vou perguntar da Xuxa e aí na próxima eu pergunto da Fazenda. É, isso, faz isso. A Xuxa foi por muito tempo muito além de sua amiga. Vocês trabalhavam juntos, vocês eram as melhores amigas. Ela é madrinha da sua filha, né? É velha. Como é essa relação hoje? Agora vou te explicar por quê. Eu sei que quando os participantes de um reality show acertam com a emissora, você não pode contar nem pra mãe, né? Nem pro marido que tá indo pro reality show, que é segredo de estado. O marido sabia. É, o marido sabia, né? Pensou-se sumir da casa e não avisava o marido. O marido sabia. Mas aí, um fã disse pra Xuxa lá na rede social dela, você viu a Sorvetão na Fazenda? Ela falou assim, ah, é, jura? Você já estava no ar, minha filha. Ela nem sabia que você estava na Fazenda. A minha pergunta é, como é essa relação hoje? Vocês continuam muito amigas, tem aquela relação de comadre mesmo, dela ligar pra perguntar, ou por causa, porque você seguiu um caminho e ela outro, vocês estão mais afastadas? Como é essa relação hoje? É assim, é claro que a gente não tem o mesmo contato como antes, porque, assim, eu fui realmente procurar meu caminho e ela tem o caminho dela. Mas a gente tem uma coisa engraçada, se a gente se encontra, ninguém vai falar que a gente deixou de se ver. É impressionante. A gente morre de rir, a gente lembra, uma olha pra cara da outra, lembra de bobeira e tal, e começa a rir. A gente realmente tem uma sintonia muito grande, né? Então, e tem uma história, né, que não foi esquecida. E até quando ela foi tema de escola de samba, né, e tudo, ela me convidou, ela falou, eu quero que você saia, porque você faz parte da minha história. Eu falei, meu Deus, isso pra mim realmente é um, eu tenho orgulho disso, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que eu amo mesmo, só que eu também a entendo, porque a Xuxa não é uma pessoa de ficar te ligando o tempo inteiro. Ela não é, ela não é assim. Entendeu? Tem gente que liga, oi aí, tá tudo bem, você tá... Ela não é desse jeito, é a personalidade dela. Então, assim, eu não cobro, nunca cobrei isso dela. Então, por exemplo, às vezes eu tô com saudade, eu mando um e-mail até, ela sempre me responde, às vezes a gente, aí de repente, se se encontrar, é aquela explosão mesmo de saudade, de alegria, entendeu? Ela mesma fala assim, ai meu Deus, a Giovana às vezes manda umas coisas pra ela, eu sei que eu não sou uma madrinha, tão presente, ela sabe disso, mas é porque eu acho que é a personalidade dela. E as pessoas, elas têm que respeitar isso, porque senão eu entro em atrito, uma coisa que eu... Eu não posso querer que ela seja uma coisa que ela não é. Eu sei como ela é, respeito, lido muito bem com isso e nunca vou deixar de amá-la por causa disso. E se a gente quer ser respeitado do nosso jeito, a gente tem que fazer a mesma coisa com os outros, né? Exatamente, eu não imagino que eu vou cobrar isso dela. E o melhor amigo é aquele que não cobra nada do outro. E quando se encontra, parece que você se vê, todos os rios, né? É muito engraçado, a gente morre de rir, porque a gente sempre tinha umas crises de rir, assim, sabe? A gente se encontra, as duas começam a rir que nem boba, então, assim, é uma coisa que... Não é bobo, isso é felicidade. Vai lá, Vivita. Olha, já que a gente está falando de Xuxa, em Fazenda, que a Andressa falou, vamos falar de Fazenda, pessoa viciada em reality. É, né? Ele viu tudo, detalhes, ver tudo. Queria saber, como é que ficou a sua vida depois da Fazenda com os outros participantes? Além de ter ficado melhor amiga do Felipe Campos, que falou tão bem de você lá dentro, te deu tanto carinho, queria saber, quem mais você não quer ver nem pintado, e se você tomou o cuidado de não falar da Xuxa lá dentro? Eu tomei cuidado. Não deixar escapar nenhum segredinho que ela não gostaria que escapasse. Ah, não, eu tenho que respeitar uma vida dela, eu não posso falar de coisas, por exemplo, que eu sei como amiga, nunca eu vou fazer isso pra ninguém, né? Tem coisas que nem o Conrado sabe, entendeu? Então, assim, aí realmente eu tenho que respeitar, óbvio que eu não ia falar, agora coisas que eu acho que de repente eu falei alguma coisa ali ou outra, que foram cotidianas, de repente algumas pessoas sabiam ou não, enfim, mas não teve isso não, de ficar me privando. É porque eu sou desse jeito. Entendeu? Eu realmente sou desse jeito. É porque tem gente que me manda processar. Lembra do caso ali, né? O que o Belo mandou um oficial de justiça na porta da fazenda dizendo que se falar meu nome vai pagar não sei quanto. Tem isso. Vai que assim, sabe que podia mandar advogado atrás de você dizendo, não cita meu nome. Não imagino como é que eu não vou citar o nome da Xuxa. Eu não sei, né? Mas não, eu tenho muito, como eu falei, eu respeito muito a vida dela e óbvio que eu não vou ficar expondo coisas pessoais dela de forma alguma, né? Então eu tenho muito esse cuidado mesmo. Agora, o Felipe realmente, eu acho que o Felipe ele é uma pessoa que ele tá aí pra causar, entendeu? E faz parte da personalidade dele. Então, eu acho que quanto mais ele, se ele ficasse tocando mais e falando mal por trás e dando sorrisinho pra mim, ia me elevar cada vez mais. Ele deveria ter feito até mais. Isso que ia me ajudar até no reality, entendeu? Mas é o jeito dele, é a personalidade dele. E era um jogo, né? É um jogo. E ele tava jogando o tempo inteiro. Então, ele tava jogando. Assim como outras pessoas jogavam. É que ele fez umas declarações bem pesadas. Falou que sua carreira tava no fim. Mas ele queria cutucar de uma forma severa, né? Falou que o peso pegou pesado. E aí eu emagreço, saio toda magra do negócio. E aí ele falou o quê? Não fala, né? Não fala. É desse jeito. Mas faz parte. Eu acho que faz parte. Eu lido muito bem com isso. Porque eu não recebo. Entendeu? Você não capta. Eu não capto. Entendeu? Então, quando eu acho que aquilo não vai me acrescentar, ufa, beleza. Mas eu deleto o lindo da minha vida. Então, quem você não acrescenta da Fazenda na sua vida? Não, tem uma galerinha ali que não dá pra acrescentar. Tem, tem. E assim, não vai seguir. Nome. Não vai seguir. Não, por exemplo, eu vou falar quem eu acrescento. Isso, aí o restante a gente já sabe. Quem não acrescenta, é. A Gabi é uma que realmente eu gostei, amei de paixão. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é muito assim, ela tem coisas ainda muito a viver pra ela ter um amadurecimento. Então, assim, ela é desplogada mesmo. Ela é engraçada. O povo fica falando que ela era tonta. Eu não acho legal falar isso. Porque eu acho que ela é ingênua. Então, ela tem... E eu falava pra ela, você tem um olhar que é de criança. Ela não tem maldade, né? Ela não tem maldade. É o olhar de criança. E eu falava assim, isso é bom pra você. Isso não é ruim. É o povo que eu falava porque ela começava a chorar. E eu, porque eu também era muito desse jeito. Mas, assim, eu só não adiantava... Você não tem que... Essa personalidade, você não tem que falar o que ela tem que fazer. Ela tem que passar por alguns momentos... Pra aprender. Pra ela aprender. Entendeu? Ela é uma fofa que eu realmente eu vou levar de vez em quando a gente se fala. Ela, com certeza, é um sucesso. É linda. Uma menina linda. E, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, a família. Conheci a Margarete, o Sarah, a irmã Bruna. Pessoas que a gente gosta muito. Ficou muito aqui de fora dando apoio, né? E são pessoas que eu quero realmente... Tô levando aí pra minha vida. A Lorena é uma doida que eu adoro. Lorena Bueri. Eu adoro a Lorena Bueri. Bate no peito. Mas ela é uma pessoa que ela fala o que ela realmente pensa na verdade. Às vezes, ela fala de um jeito que pode magoar a outro. Aquele jeito dela pra chamar mais atenção. Mas é a forma que ela tem de chamar a atenção. Gosto muito dela. O Diego Cristo gosto muito. Eu acho que ali dentro ele entrou e pirou. Porque eu acho que vinha já com problemas familiares e isso. Quando tá ali num jogo que ele tem a capacidade de poder ganhar um dinheiro que ia resolver a vida dele, ele piou. porque eu falava isso. Não, o Diego não é desse jeito. Tem uma pósseis. Mas ele pegou pesado ali. Ele pegou muito pesado. Ele tocou em outro. É. Ele pegou bastante pesado. A gente trancada no lugar com um monte de gente que não tem nada de pra gente. Mas eu sabia que ele foi tipo assim, ele entrou em uma semana antes ele foi resolvido de entrar. Acho que ele teve que tirar alguém, não sei quem foi. e foi ele que entrou. Então, eu acho que a pessoa não veio se preparando também. Teve tempo pra pensar. Ele não teve. Ele teve que botar bala, bota as coisas amarelas. Aham, preparada. Então, você também não teve aqui. Ela disse que contratou um coach. Ela falou. Contratou um técnico. Não. Pra poder ir pra fazenda. Não, eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não. Eu me preparei, eu estruturei minha casa. Foi o golpinho. Eu sei muito bem o que você fez. Você falou pro Conrado, Conrado me enche o saco o dia inteiro. Me enche os pacovar. Fala mal de mim, pra poder ir treinando. A reação, né? E aí, eu já boto e nem ligar calma. Vai, André. Mas eu acho que você... Porque Conrado, ele tem uma personalidade assim, bem diferente da minha. Eu acho que é por isso que dá certo. Eu sou... Eu tento mostrar pra pessoa o que eu penso de uma forma que não magoia a pessoa. Entendeu? Porque eu não tenho que... Eu não teria que me meter no que a pessoa pensa. Entendeu? Então, eu sou mais assim. Ele já não... Mas ele fala com uma coisa e fala Caraca, é isso aí. Ele tem o dom dessa palavra assim, sabe? Mas de uma forma mais severa. Ele é mais severo. Ele é mais forte. Entendeu? Então, eu não. Eu sou mais... Eu tento contornar e tentar... Eu faço a pessoa pensar. Entendeu? Eu acho que você tem que ir por aqui e eu faço meio que ela pensar. E ele já chega e fala só que ele fala. Ele é danado. Ele fala porque ele tem um argumento. Ele tem argumento. Você fica dizendo? Ele tem muitos argumentos. Contra-argumentos não tem discussão. E a pequenininha é igualzinha a ele. É igualzinha? A Maria Eduarda. Quanto tempo? Quantos anos ela tem? Tem oito anos. Ela tem muitos argumentos igual a ele. Ela é a única que quebra ele. É a única. Você imagina ela lá com seus quinze. É? Não, mas... Mas e o argumento dela? É, ó. É criativo. É forte, igualzinha. A personalidade é igualzinha ali. Então, assim, ele lá dentro eu acho que ia levar. O DH é um menino que eu gosto bastante também. Gosto muito dele. Ele nunca teve, assim, a gente... Ele é muito além... Ele é muito mais amadurecido do que a idade dele. Eu acho que, de repente, foi isso que ele conseguiu se segurar ali dentro porque chega um momento que você... Você tá... Você chega, você pira, né? Você pira. Você quer sair. Você quer saber o que tá acontecendo. Você quer saber o que tá falando de você. Entendeu? Então, é complicado. E, assim, infelizmente, teve uma galera que usou o meu nome, né? E isso eu não gostei, óbvio. É a primeira vez até que eu tô falando sobre ele porque eu prefiro não falar pra não dar ênfase. Mas, assim, porque eu acho que era um nome mais fácil pra ser usado. Né? Então, aí as pessoas quiseram fazer uma graça. Só que aí é diferente, né? Acho que não consegue mexer numa história que já vem vindo, que já... Que existe uma estrutura familiar. Exatamente do que você tá falando, Ah, então que tal vocês contarem pra gente abertamente? Eu me conto porque eu não sou baú. Ela tá se referindo ao casal Darlos, porque teve uma parcela de fãs que ficou dizendo que o Mar... Que ela tava dando pro Marlos, dando mole pro Epa, ele. Tava dando mole pro Marlos e o Marlos tava meio recíproco quando ele tava lá com a amiga. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, minha gente. Ela era só amiga do Marlos. Eles escovavam a égua juntos e pronto. Olha, sabe o que é isso? É gente com cabeça podre. Tudo vira certo. Mas usaram o mesmo. Eu sou muito resolvida. Eu tenho um marido que me conhece, gente, a gente tá 25 anos juntos, não é à toa, né? 20 anos de casamento, 25 anos. E assim, juntos, né? Com namoro, com noivado, tudo. Não é à toa. Eu vou te dizer uma coisa. Então, sucesso causa inveja, mas felicidade pessoal causa muito mais. Gente, fazer o quê? Fazer o quê? Continuar feliz com os outros. Eu sou o Vertão. Eu sou o Vertão, você é um Sunday. Você é muito melhor que qualquer mina. Ah, meu Deus! Não, ela é linda. Com cobertura extra. Eu acho que cada um... Vamos de música agora? Vamos cantar? Quer dizer, você canta. Porque eu não sei cantar mais. Não, não, tem que ter... Gente, não. Porque a música que a galera pediu... Venha, Fifi. Fifi, dá o tablet. Vé, levante, mano. Levante. Levante, amor. Levante. Mamaneide, Dona Capanema. A última vez que o Apaquita teve aqui, eu acabei no enlariei. Foi. Que hora que foi? Então vai, solta aí o som. Que hora que eu solto. Que hora que eu solto. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL